Novos casais, nova paisagem, novos desafios. Mas uma coisa permanece igual, a vontade de descobrir se o seu relacionamento tem futuro. Esse é o Se Sobreviver Case. Ai, chegamos! Meu Deus, até que enfim... Finalmente chegamos. Meu Deus! Onde foi que alguém me meter? O look é esse mesmo? Acho que nasce eu com a roupa errada. Olha o meu cabelo, já molhando. Chico do céu! Cuidado com o caranguejo. Caranguejo onde? Puta que pariu! Eu vi o tamanho do caranguejo e eu já não queria nem descer do barco. Mas aí o Chiquinho me deu força. Chegamos! Chegamos! Caralho! Dá pra não afundar. Cacete, Chico. Tá tudo ensopado. Putz. Tomara que dê tudo certo. Ah, meia cima? Vou dar um nome a ela. Golondira. Oi. Oi. Prazer, Daylon. Tudo bem? Tudo bem? Olha, meu Deus do céu. Lorenzo. E aí, tudo bem? Prazer, Daylon. E aí, gente? Meu Deus, será que é algum personagem do programa? Ou dois padres assim, ele tava bem de frente, eu fiquei no meio do mato. Abandonar a gente no Sahara. Pelo menos aqui tá mais firme. Ô, mas que que é isso? Muita areia, Thiago. Pra lá. Pra lá pra onde? Só tem areia. Pra lá. Como é que tu sabe o que é pra lá? Só tem areia. Para de reclamar, cara. Tá reclamando, cara. Devagar, 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 devagar. Porra, não acredito. Anos depois. Ai. Ai. Deve ser pra lá. Deve ser pra lá, ó. Ah, não! Não vou dividir minha caixa com ninguém, não! Não vou dividir minha caixa... A caixa é minha e eu cheguei primeiro! Não vou dividir minha caixa com ninguém, não! Não vou... Quem chegou antes, não! Vai dividir! Vai ser! Vai ser! Vai ser! Vai ser! Vai ser louco! Gente, quem chegou primeiro que é a caixa. Então tá! Então tá! Vamos lá, tu quero logo abrir, gente. Quero logo ferver a água pra beber. Exato, vai! Bora! Abre a porta, chapa! Abre a porta, chapa! Abre a porta! Zrigidum! Um, dois, três e...